Item 13, Processos 48.500, 45.45, 2015 e 75. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Itacui, Direção de Energia S.A., Parnaíba I, Direção de Energia S.A., Parnaíba III, Direção de Energia S.A. e P100 II, Direção de Energia S.A., com vistas ao cumprimento de decisões judiciais sobre ressarcimento por indisponibilidades. Diretor relator, Dr. Thiago Corrêa. Em correspondência datada de 7 de junho de 2015, a Itaqui, Geração de Energia, a Porto P100, Geração de Energia e a P100 II, Geração de Energia, a Parnaíba I, Geração de Energia e a Parnaíba III, Geração de Energia, solicitaram que fosse determinado à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que o acrônimo PCGFP-PROD, percentual de comprometimento preliminar da garantia física com produtos negociados em contratos por disponibilidade ou contratos de energia de reserva, não fosse utilizado no cálculo do ressarcimento por geração abaixo do despacho do ONS, desde o início da operação comercial de cada empreendimento. Tal acrônimo for aplicado pela CCM em virtude do ofício 95 de 2014 da CEM, conjunto da CEM com a SRG, o qual continha instruções a respeito do procedimento a ser adotado para cumprir a decisão judicial proferida nos autos do processo 184, dígito 82, 2014, 4 do 1, 3.400, movida por Itaqui Geração de Energia e Porto do PCM Geração de Energia, para que a ANEL calculasse a taxa de indisponibilidade das usinas, aplicando a média móvel dos últimos 60 meses, na forma do que dispõe o artigo 5º da Resolução 69. Por meio do ofício número 144, de 2015, da SRM, requeriu-se da CCE o esclarecimento dos motivos que levaram à inclusão do acrônimo no cálculo do ressarcimento das usinas e a estimativa dos efeitos da não inclusão do citado acrônimo no cálculo dos ressarcimento de cada usina em base mensal desde o início da sua operação comercial. A CCE respondeu ao referido do ofício por meio da carta número 1.277, em seguida, mediante a carta número 1.606, a CCE apresentou proposta alternativa ao ofício número 65 para recalque dos ressarcimento das usinas cobertos por decisões judiciais. E por meio da correspondência sem número de 24 de novembro de 2015, as empresas Itaqui, PCM 2, Parnaíba 1 e Parnaíba 3, apresentaram requerimento administrativo cautelar até que o mérito seja julgado para que o acrônimo seja retirado da forma de cálculo do ressarcimento por disponibilidade abaixo do espaço do ONS ou, alternativamente, seja aplicada a sugestão da CCE na carta 16.06. Em 5 de outubro, o processo foi a mim distribuído e, mediante o memorando 432 da minha assessoria, solicitem informações à SRM quanto ao andamento do mérito da questão. Em face disso, em 18 de 11, foi emitida a nota técnica conjunta, 251, da SRM e da SRG. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de requerimento com vistas ao cumprimento de decisões judiciais sobre ressarcimento por indisponibilidades. De fato, as decisões judiciais determinam que a ANEL se abstenha de calcular a taxa de indisponibilidade das usinas com base horária, aplicando-se a média dos últimos 60 meses nos termos do artigo 5º para o único, inciso 3º da resolução 69 de 2005. Em um primeiro momento, a ANEL instruiu a CCE sobre como proceder para dar cumprimento às decisões judiciais por meio do ofício 95 de 2014 da SEM-SRG. No entanto, posteriormente, as áreas técnicas verificaram que a recontabilização com base nas orientações constantes do ofício não representam o correto cumprimento das decisões judiciais. Assim, a Procuradoria endossa o posicionamento das áreas técnicas no sentido de que o cumprimento das decisões judiciais que tratam da contabilização da indisponibilidade das usinas deve ser feito com base no expulso na nota técnica conjunta 251-2015 da SEM-SRG e não mais com fundamento no ofício 95 de 2014. Inicialmente, em relação ao requerimento cautelar a nota técnica conjunta 251 encaminhada a essa relatoria consubstancia a visão das superintendências quanto ao mérito da questão referente à aplicação do acrônimo no cálculo do ressarcimento por geração abaixo do espaço do INS para as empresas com decisão liminar favorável para a não aplicação do referido aí não é do referido acrônimo mas é a aplicação do da geração mensal, né? Diária. Nesse sentido, enquanto se prejudicar do requerimento cautelar já que será decidido no mérito a questão neste voto. Cabe pontuar que a nota técnica conjunta não menciona a energia PCA em polapso já que essa consta como requerente no pedido inicial interposto no dia 7 de 5 de 2015 portanto, aplica-se a ela todo o decidido para as demais requerentes. No mérito, como dito a forma de operacionalizar o determinado pela justiça a SEM, na época, e a S.R.G. emitiram o ofício número 95 e o procedimento tratado de referido ao ofício está esquematizado na figura abaixo então, existe uma garantia física apurada que é o montante que o INS que é medido, né? pela CCE e tem um montante B comprometido com o CCAR então, se ele não consegue gerar o comprometimento já que a garantia física apurada deu abaixo existe uma diferença C que seria a geração abaixo do despacho no INS e conforme informado na carta número 1.277 a versão 1.0 de 2015 das regras alterou a forma de cálculo do acrônimo aplicado pela Câmara sobre a garantia física apurada da usina para verificação do seu comprometimento percentual com o produto negociado o percentual do comprometimento até então ficava usualmente em torno de 1 foi reduzido a partir de janeiro de 2015 o que implicou em consequência valores de ressarcimento maiores que os calculados por meio da metodologia anterior estima-se que os agentes requerentes arcam com um valor de 30 milhões de reais a maior no período de janeiro e abril de 2015 ao que se sujeitariam com a versão de 2014 das regras então, por meio da carta número 16.06 a Câmara expôs que em seu entendimento apenas as exposições financeiras do MCP que seria a subcláusula 6.2.1 dos contratos por disponibilidade decorrentes das taxas de indisponibilidade superiores às de referência defendendo a resolução 169 devem gerar ressarcimento a ser pago pelo gerador as superintendências concordam com a interpretação dada pela CCE o que implica dizer que a forma atual proposta pelo feito 95 pode resultar em valores indevidos para corrigir este problema a CCE propõe que em uma eventual indisponibilidade de usina a quantidade de energia a ser ressarcida pelo vendedor seja correspondente à proporção das indisponibilidades superiores às de referência aplicada à quantidade contratual um fator então de disponibilidade a forma de seu cálculo será ilustrada na figura 3 será então multiplicado pela quantidade contratual do item 2 para fim de determinação da energia a ser ressarcida nos moldes da decisão judicial então aqui se estabelece um fator de indisponibilidade de referência um fator de indisponibilidade verificado a diferença entre os dois está definida aqui e você então coloca 1 menos o verificado sobre o de referência acho um fator um multiplicador que aplica então sobre o montante definido lá no item 2 essa é a metodologia proposta pelas duas superintendências de forma conjunta a qual eu entendo como adequada e resulta também da recomendação da própria CCE e tem manifestação expressa das requerentes no sentido de que poderia ser utilizada a metodologia então pelo exposto considerando que consta o processo 48.500.0045.47.2015 dígito 75 voto por considerar prejudicado o pedido de providência cautelar e no mérito para cumprir a decisão judicial proferida nos autos do processo 184-82-2014-41-3400 movida por Itaqui geração de energia e Porto P100 geração de energia estabelecer que para as empresas citadas no item 1 mais a Porto de P100 geração de energia a quantidade de energia a ser ressarcida pelo vendedor corresponde à proporção das disponibilidades superiores às de referência aplicadas na quantidade contratual determinar a SRM que oficia a CCE para que esta realiza a recontabilização dos ressarcimentos calculados com base no ofício 95 por meio da metodologia de esquecer nesse voto detrado a nota técnica conjunto 251 e dois em novos casos estacionais análogos utiliza o referido procedimento ao invés do que consta no ofício 95 de 2014 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu então por considerar prejudicado o pedido de providência cautelar interposto pelas Itaqui geração de energia SA Parnaíba 1 geração de energia SA Parnaíba 3 geração de energia SA IP100 2 geração de energia SA no mérito decidiu no sentido de cumprir a decisão judicial proferida nos autos do processo aí mencionado movido pelo Itaqui geração de energia SA porto de PCEM geração de energia SA estabelecer que para as empresas citadas no item 1 dessa decisão mais a porto de PCEM geração de energia SA a quantidade de energia a ser ressarcida pelo vendedor corresponda a proporção das indisponibilidades superiores as de referência aplicada na quantidade contratual e também determinar a SRM que oficia a CCE para que esta realize a recontabilização dos ressarcimento calculados com base no ofício 95 2014 conjunto sem SRG por meio da metodologia descrita neste voto e detalhada na nota técnica também conjunta SRM e SRG de número 251 2015 e em novos casos de decisão judicial eventualmente nessa direção análogas utilize o referido procedimento ao invés do que consta do ofício 95 1400 barra SRG próximo item o